No mundo empresarial, adotar conceitos e a prática de uma liderança humanizada pode influenciar diretamente no desempenho dos colaboradores. Por meio desse comportamento e exemplo, o líder cria um ambiente motivacional atraente no trabalho, utilizando técnicas de gestão que valorizam os profissionais e que, consequentemente, refletem na vontade dessa equipe e integrantes dela mostrarem bons resultados. Pensando em liderança humanizada, existem alguns métodos que podem e devem ser utilizados para a construção de relacionamento positivo e uma equipe mais receptiva, entre eles, o reconhecimento. Os colaboradores devem saber o seu valor e a importância que eles têm na empresa sendo reconhecidos por isso. Nesse episódio do InsiderCast Talk Show, o seu podcast diário do mundo corporativo, nós vamos falar as diversas estratégias para você, líder, implementar na sua empresa. Hoje a gente tem a honra de receber aqui com a gente a Ana Cláudia Famá, que é CEO da Strategic Box, Motivation Solutions. Ana, falei certo o nome da empresa? Seja muito bem-vinda aqui ao InsiderCast. Falou, a gente faz um nome complicado que é para ninguém acertar mesmo, então fica tranquila. A gente gosta de ser diferente, né? A gente também é... A gente gosta de dar um olho especial às coisas, assim como esse sobrenome chique da Ana, que lembra a fama, mas é famar, né, Ana? Tem uma cena, todo mundo esquece, mas tem uma cena. Está vendo? Pelo menos isso a gente não esqueceu aqui, a gente falou direitinho. Ana, para começar, qual foi o reconhecimento que você recebeu e que mais marcou a sua trajetória profissional e por quê? Eu acho que eu conto várias histórias, tá? Reconhecimento é a minha vida, né? Eu só trabalho com isso há 30 anos, eu nunca trabalhei com outra coisa, então eu vou ter história de todas as naturezas. Mas, assim, falando de mim, né, de alguém que me reconheceu, a empresa que me reconheceu, eu trabalhei muitos anos na Cor, no Grupo Acor, na Ticket, na Incentive House, que foi o berço do incentivo no Brasil. E, na época, eu estava casando, né, isso foi em 1998, mais ou menos, 98, 99. E aí, assim, quem casa tem dívida, né, eu queria comprar tudo, e aí a gente já tinha feito todos os cálculos de cerimônia, de não sei o quê, e não tinha uma TV em casa, né? E aí a gente ficou com aquela dorzinha, assim, né? Compre a cama, compre a TV, compre não sei o quê. E aí eu ganhei um prêmio, né, num trabalho que a gente fez, o grupo é bem conhecido por essa ferramenta, né, chamada reconhecimento. E eu ganhei um valor em dinheiro e eu comprei a tão querida, a tão esperada TV para a minha casa. Eu acho que isso me marcou de uma maneira, assim, porque era o que faltava, sabe, para a minha felicidade naquele momento, e eu consegui com o meu próprio esforço e reconhecida por isso. Eu acho que isso não tem preço, isso é uma coisa inesquecível. mais do que o valor, né? Não tem valor. Com certeza, Ana. Acho que a gente ter esse reconhecimento do trabalho que a gente faz, né, das sementes que a gente planta, é tão gostoso, né? E é uma história que você, depois de mais de 20 anos, ainda lembra com carinho. Muito mais de 20. Quase 25 anos, né, ainda lembra com carinho. Mas vamos contar outras histórias aqui? Eu vou puxar mais duas pessoas aqui para conversar com a gente. A primeira delas... Deixe-me ver aqui quem é. A primeira delas mora aqui perto de mim. Confessou aqui no bastidor que estava comendo aqui uma torrada aqui enquanto ele não aparecia. E eu vou denunciar, tinha mais gente comendo aqui no bastidor. Eu também estava comendo antes do episódio começar. Mas, Cleiton Lúcio, a gente está gravando aqui no horário do café da tarde, né, do chá da 5. Como é que está o café da tarde aí em Santos, as adjacências, as luzes da cidade já se apagaram. Está tudo certo por aí? Como é que está? Conta para mim. Qual é o reconhecimento de hoje? Que maldade. Sim, trabalhamos com denúncias polêmicas. Que maldade, hein? Como é que fica a minha imagem pessoal? Poxa. Ah, mas a vida de empreendedor é muito corrida. Estamos aqui, ó. Café e gravação. Café e gravação. Que é isso que a gente escolheu fazer, né? E a gente ama isso. Mas olha que golpe baixo aí. Estava aqui comendo a minha torradinha escondida enquanto vocês estavam aí conversando, ouvindo a história da Ana. E aí vocês vão e me denunciam. Tudo certo. Isso também faz parte do reconhecimento, entendeu? Agora... Exato. Exato. A gente falou no episódio anterior, que é muito complementar ao da Ana, inclusive, sobre os quatro pilares da liderança humanizada. A gente falou aqui das nossas fragilidades. Isso. E todo mundo tem fome, minha gente. Assim como lá em Oz, na terra do dog, do cachorro quente. Falou em comida com o Fábio lá. Falamos com ele. Falou de Oz, falou de pomba, falou de dog, falou o quê? Falou Fábio Oliveira. O que você estava comendo de bom aí no pastilório? Olha, estava perfumando. Estou no momento de denúncia aqui. Perfumando aqui o estúdio com o cheiro de goiaba. Goiaba, você abre a goiaba, ela perfuma. Pior que goiaba, só mexerica. Quando você corta a mexerica no meio, você não consegue tirar o cheiro dela na mão. E o engraçado, quando eu levava para o escritório, eu abri a mexerica lá e os colegas de trabalho falavam você está louco, abrir mexerica no ambiente de trabalho? Isso não funciona. Mas é super legal. A gente tem que ir. Não tem jeito. Tem que comer uma fruta. Tem que tentar ser um pouco mais healthy, né? Mais saudável nessa vida. Porque se a gente for comer coisas mais fáceis aí, uma bolachinha, uma torradinha, né, Cleiton Lúcio? Uma provocação aqui para o Cleiton. Olha só, então. Vamos começar esse episódio, né? Só antes de puxar a Ana de volta? Confesso, eu amo mexerica. Então, se você abrir uma mexerica do meu lado, eu vou te pedir um gominho. Eu não sou a pessoa que vai te condenar, não. Mas o cheiro é impregna, né? No ambiente todo. A mexerica tinha que ser proibida em ambientes corporativos. Não é, Ana? Você concorda? Eu concordo. Eu era aquele louco que levava a mexerica no escritório e o pessoal ficava maluco comigo. Você está descascando mexerica aqui? Quem pensa que você é? Você sabe que quando a gente abriu a agência, né? A estratégia, a gente tinha uma maneira de fazer pipoca. E é pequeno o lugar, né? Mas, assim, tem uma salada genial bacana. E aí, a gente tinha cliente, eles faziam pipoca. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Ou vocês servem a pipoca pro cliente, ou não faz pipoca enquanto tem cliente na casa, né? Porque é tão ruim quanto, assim, ruim no sentido de dar vontade, tanto quanto mexerica a pipoca. Vou me terminar, né? Lembra muito cinema, né? O cheiro da pipoca é aquela memória fugida. Você já fez um cheiro de pipoca e ninguém vai te oferecer? Ah, pelo amor de Deus, não se enganou. Exatamente. Ana, voltando aqui pro tema da nossa pauta, a gente queria perguntar pra você se a questão dos incentivos e os elogios andam em falta no mundo corporativo. E uma pergunta pra estigar um pouco aqui a reflexão da nossa liderança, né? Como o líder pode ser um ator de transformação com atos tão simples como elogiar no dia a dia? e como que isso pode transformar a percepção dos colaboradores? Olha, parece ser uma pergunta tão simples, mas anda tão em falta hoje em dia no mundo corporativo que é muito bom a gente falar sobre ela. É, o pior é que não é de hoje em dia, né? Ela já é uma... É complicado isso. Eu acho que eu faço uma distinção, né? Entre elogio, entre o reconhecimento e até a boa educação, né? Porque não dá pra gente começar um dia, começar uma relação, né? Porque é disso que a gente tá falando, né? De uma relação com uma outra pessoa sem dar um bom dia, né? Sem criar uma certa empatia, né? Então, eu acho, sim, que falta elogio, falta reconhecimento, né? Falta a gente olhar pro próximo com uma cara um pouco mais empática mesmo, de empatia no sentido de você se colocar no lugar do outro, né? Eu acho que não dá pra você ter o clima organizacional se você não tem um mínimo de... Olha, puxa, obrigada, esse trabalho foi muito legal, né? Nossa, sua participação foi incrível. Isso não é o reconhecimento... A gente chama de soft benefits, né? Assim, não é o reconhecimento em dinheiro, mas é o reconhecimento pra quem trabalha, pra quem tá naquele grupo, né? Pra saber que aquilo é um comportamento esperado e que a gente quer, sim, que isso aconteça outras vezes, né? Então, assim, cara, foi demais. Pode ser um bilhetinho, né? Não precisa ser um elogio, assim, ai, olha, vou te elogiar na frente de todo mundo. Não, pode ser o post-it, né? Assim, valeu. Foi demais. Obrigada. Vamos almoçar. Sabe, assim, uma coisa que vocês vão escutar é eu falar muito essa palavra, genuíno. Eu acho que se a gente não falar genuinamente do fundo, a gente não convence, né? Mas, sim, faz falta, sim. Eu acho que é mais do que necessário pra criação de um clima organizacional harmônico, né? Vamos colocar assim. Você falando sobre esse tema, né? Me lembrou um livro que eu li, que são as cinco linguagens do amor, né? E existem pessoas que são um pouco até mais dependentes das palavras de reconhecimento. Todo mundo é, né? Sim! Mas existem pessoas que são dependentes e, às vezes, como você disse, um simples gesto genuíno de reconhecimento transforma o dia daquela pessoa. E os líderes acabam, às vezes, muitas vezes pensando em coisas mirabolantes. Não! Vamos fazer um treinamento motivacional aqui e ali, né? Vamos fazer, sei lá, uma sexta-feira que a pessoa pode vir de um jeito e de outro e tal. E, às vezes, o básico, o essencial, é o que pode mais motivar o tipo de pessoa. Mas é porque, assim, o elogio, ele tem que ser constante. Sabe? Eu não posso elogiar um dia, porque as pessoas fazem coisas incríveis todos os dias, né? O fato de chegar naquele escritório, de estar lá disponível para você, de, ok, ela tem o salário dela, ela tem. Mas, assim, existe todo um esforço envolvido. Então, assim, a constância, a genuidade fazem o elogio ser uma coisa tão importante e trazer um resultado tão importante, mais do que isso, né? Sensacional! A gente vai perceber muito ao longo do episódio pequenas coisas que podem ser feitas que, com certeza, o líder que pegar essas dicas vai se destacar muito. Segunda coisa que eu queria falar, Ana, é sobre a prática da escutativa. Você acredita que o líder humanizado, ele precisa necessariamente ter uma escutativa afiada? Sem sombra de dúvida, né? É a ferramenta número um, né? E a gente brinca que escutativa não é ouvir, né? É escutar. É você estar lá naquele momento, de fato, escutando o que aquela pessoa está falando para você, né? Não é assim, você passar no corredor, ah, galera, eu estou ouvindo, bacana, hein? Não é assim, né? É você dar um tempo seu, dedicar aquele momento, meu, pode ser três minutos, mas assim, é olhando para a cara da pessoa, fazendo, não é assim, aham, 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 beleza, escutei sim. Faz isso, não vale a pena, né? E se alguém já passou por isso, sabe o que eu estou falando? Gente, não tem nada mais desagradável do que você escutar, assim, fingir que está escutando e não está escutando, sabe aquela coisa? Então, assim, às vezes também é importante que o colaborador saiba pedir para a sua liderança esse tempo, porque pode ser que o líder também esteja complicado, né? Então, esse lado da empatia, eu acho que vem dos dois lados, assim como ele ter a sensibilidade, o cara vai entrar em uma reunião de diretoria naquela hora, não é a hora de você pedir para ele te escutar, né? Mas assim, você chegar de manhã, ou assim, você tem cinco minutos para mim amanhã? Combinado o mundo que é caro, né? E escutar faz parte da liderança, é no momento que você vai dar atenção para aquele colaborador, que ele vai se abrir com você, porque para ele também já foi complicado chegar em você. Então, eu acredito que a escutativa é tudo que o líder tem. Ana, agora eu queria saber se na sua opinião é importante os líderes tratarem cada um de uma maneira individual, né? Cada colaborador individualmente. e é importante a gente entender, além dessa escutativa que você trouxe, a personalidade, né? De cada um, com essas habilidades que a gente pode usar de cada um a favor, né? Para que a gente possa ajudar, para que a gente possa reconhecer cada um da melhor forma possível. Como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente individualiza, ouve e personaliza cada pessoa para que a gente possa reconhecer da melhor forma? Primeiro, eu acho que se o líder não entender com quem ele está trabalhando, não souber o que é valor ou o que é importante para aquela pessoa, já vai ficar difícil, né? Porque, de novo, as pessoas são diferentes. Um gosta de bom dia e o outro gosta de trabalhar mais à tarde. Um gosta de almoçar ao meio-dia, o outro gosta de almoçar às duas da tarde, né? Então, assim, são pequenas flexibilidades e pequenas coisas que você, no dia a dia, consegue notar, né? Consegue observar. Claro que, se ele praticar a escutativa, ele vai ter mais informação ainda a respeito daquele indivíduo, né? E eu acho que o líder, para ele gerenciar uma equipe, ele tem que entender o indivíduo, né? O resultado da equipe depende de cada indivíduo que tiver, que for membro dessa equipe. Se você souber, né? Que a Bárbara puxa a vida, ela gosta de ser chamada de bar, ela gosta, né? Assim, em três minutos, um gosta de café, um gosta de fruta. Assim, gente, por que eu vou dar o chocolate para o Fábio e se o Fábio acabou de falar que quer ser mais natural? Que tipo de reconhecimento é esse? É de um reconhecimento de quem não escutou o que ele falou, né? Aí ferrou, né? Aí, puxa vida, o cara está tentando ser mais natural, eu vou lá com um pacote de bolacha. Assim, percebe? Que não é o valor que ele está naquele momento, né? Aí, ele vai te agradecer, mas ele não vai ficar tocado, né? O grande lance do reconhecimento, o grande lance é você, é mudar o seu comportamento porque alguém te enxergou. E aí, eu falei que eu tenho várias histórias, eu vou contar umas histórias aqui. Eu trabalhava, nessa época de incentivo, eu trabalhava para um banco, né? E aí, tinha lá, né? Uma campanha de incentivo maravilhosa, um dinheiro que nem se vê mais hoje em dia para comunicação, para prêmio, para sei lá o quê. E aí, o prêmio final era passar dez dias em Aspen, esquiando. Era um banco mais popular, os gerentes. Falei assim para o interlocutor, eu não sei se esse prêmio vai dar certo, talvez a equipe não goste. Não, Aspen, Aspen é o máximo. Gente, você já foi para Aspen. Aspen é sensacional. A gente está dando risada aqui porque a gente brinca com a Baca quando ela some aqui dos episódios. Some por bons motivos, né? Acompanhando o cliente. A gente brinca, né? Quando alguém não está no ar. A gente fala que ela vai para Aspen. Foi um lugar aleatório que a gente falou. E você falou Aspen, a gente caiu na gargalhada aqui. Eu ganhei a promoção do banco. Ganhou? É. O que aconteceu? O programa não funcionou. A campanha não ia para frente, ninguém batia a meta, ninguém fazia nada, ninguém mudava o comportamento. Aí fui eu lá para campo, né? Escutar, praticar. Então, o que você está achando da campanha? Está difícil vender? O que está acontecendo? Eu disse, é que eu nem sei o que esse tal de Aspen faz, né? Não sei se vai ser... O que é Aspen, moça? Aí eu voltei, falei para o interlocutor. Então, ele, está vendo? A campanha não funciona, porque é sempre culpa da agência. A campanha não funciona, é sempre culpa da agência. Então, deixa eu te explicar. Vamos trocar o prêmio? Vamos para a Disney? Vamos ver o Mickey? Todo mundo quer ver Mickey e ninguém sabe o que é Aspen. Porque era valor dele. Ele queria ir para Aspen. Os funcionários dele querem ir para a Disney. Os funcionários dele não sabem nem o que é Aspen. Nunca ninguém esquiu na vida. Como é que você vai dar um prêmio para uma pessoa que não tem nada a ver com ela, entendeu? Uma coisa é você prover, uma experiência única. Mas de um lugar que o cara nem sabe o que é, gente. Não dava. Então, a gente mudou tudo. Mudamos todo o material de comunicação, mudamos o prêmio final. E aí, sim, conhecendo o que o público queria, a gente conseguiu trazer um resultado mais esperado para aquela campanha. Então, assim, de novo, se não conhecer com quem você está trabalhando, se não individualizar, não vai rolar. Está vendo? Você nunca pode dar carne para vegetariano. Nem vegetais para quem não come carne. Vou te dar um chocolate. Não é? Não, por favor, não. Como eu não sou... Olha aqui a minha caneta. Venho de meus funcionários. Olha que legal. Vamos até falar aqui para quem não está vendo a gente, mas está ouvindo. O que está escrito nela, Ana? Para quem está só ouvindo a gente. Nobody said it was easy. Dono de caralho, mano. Ou seja, ninguém disse que seria fácil, mas caralho, mano. Exatamente. Tempo vai fácil. E por falar em não ser fácil, Ana, a gente tem uma pergunta aqui para você, que é uma pergunta fixa desse Insidercast, uma das mais aguardadas aqui para os nossos insiders, que é a pergunta coringa. Ai, meu Deus. E essa pergunta é uma pergunta aleatória. Não foi nada combinado, gente. A gente não combinou nada com a Ana. Mas a gente quer saber da Ana o que ela gosta, quais animais que ela gosta de ter, pets na sua casa, e o que você faz para diverti-los fora de casa, se você costuma levar eles para a viagem, se é que você tem algum pet na sua casa. Poderia falar para a gente? Eu sou alucinada pelas minhas cachorras. Alucinadas. Eu tenho duas. Uma está dormindo aqui embaixo da minha perna. Chloe, vem cá, Chloe. Vem com a mamãe, vem, filha. Para todo mundo ver o seu. Explica o nome também dela, da Chloe. Então, Chloe é uma salsicha. É... Coça maringa da mamãe. E eu tenho uma chih tzu também, que chama Lola. É... Eu sou... Quando eu falo que eu sou fissurada, assim, é... É uma... É um amor, né? É um amor que a gente... Que não te pede nada em troca. Né? Te ama mal-humorado, te ama cheiroso, te ama fedido, te ama... Quando você não está bem. Então, sim, eu sou... Essa pergunta, para mim, é uma pergunta que eu não poderia responder de outro jeito, assim. Eu... Eu só me levo para a viagem. Por exemplo, falando em viagem, eu fui, estava semana passada numa feira nos Estados Unidos, tinha um monte de cachorro. Né? Eu fiquei enlouquecida. Porque é que a gente não pode levar os cachorros nas viagens. Eu jurei que eu vou levar. Entendeu? Porque eu vivo para elas. Eu ficaria muito mais tranquila se elas estivessem comigo. Então, assim, eu tenho essas duas. Meu irmão tem mais três. E meu pai tem mais duas. Você imagina o que é uma reunião de família na casa dos meus pais. Então, uma coisa... É um zoológico, né? Então, é uma tradição familiar ter cachorro. Eu tenho adoração. Daquela louca. Sabe aquela louca que passa, assim, na rua e para o cachorro? Sou eu. Clayton, falando nisso, o nosso CEO está por aí? Irineu está aí ainda com você? Irineu! Olha, hoje não. Incrível! Irineu é um pug preto, Ana. É o nosso CEO aqui do Insidercast. Hoje ele não está dando o ar da graça. Quem sabe até o final do episódio ele aparece. As minhas são Chloe Augusta e Lola Maria. Adorei os nomes. É, hoje o Irineu está lá embaixo. Ele estava aqui mais cedo, deu aqui a conferida dele do dia, veio aqui ver como é que estão as coisas e está passeando agora. Eu não sei. As minhas adoram dormir a essa hora. Parece que elas dormem para comer. Ana, continuando, a gente falou muito sobre liderança até aqui, sobre algumas soft skills que o líder necessariamente tem que ter, mas como ser um exemplo de liderança? Eu digo assim o seguinte, a gente já falou de soft skills, mas como a gente pode dar o exemplo de liderança humanizada? Ela, por exemplo, ela começa quando o líder ele faz uma jornada de trabalho semelhante ao que ele espera dos liderados também? Ah, sem sombra de dúvida, se não fique incongruente, né? Você não pode pedir uma coisa que você como líder não dá. Então, entre essa parte do elogio, ah, elogio seu coleguinha, nem você faz isso com o seu grupo, como é que você vai pedir? Passa por, por exemplo, pontualidade. Pontualidade, para mim, é um valor inestimável. Eu acho que em 30 anos de carreira eu nunca me atrasei na vida, não é? Assim, eu chego 15 minutos antes da reunião começar. Então, quem trabalha comigo sabe que isso é um valor para mim e sabe que eu valorizo isso, né? A ponto de, assim, se você não tiver, eu não vou entrar na reunião. Não é maldade, não é isso, porque, assim, é combinado, né? Então, assim, não dá para você exigir uma coisa que você não faça, né? E eu costumo dizer, por exemplo, não dá para o líder falar que não quer que ninguém fale no WhatsApp dele de final de semana se ele faz isso, né? E a gente criou uma liberdade nesse tempo de pandemia, né? Que a gente fala com todo mundo a qualquer hora. Mas será que isso não é invadir um pouquinho o espaço do outro? Será que não é melhor segurar a onda? Porque mesmo que o cara não te responda, você já quer o relatório de não sei o quê no sábado às duas horas da tarde. Pô, cara, eu abomino que faça isso comigo. Abomino. Então, eu não sou capaz. Eu acredito nisso. Eu pratico isso e eu recomendo que, por exemplo, os meus clientes façam isso. Não dá para reclamar, não dá para falar de reconhecimento, falar de colocar uma campanha no ar, se você não tem um mínimo de respeito e de empate pelo próximo, né? Para mim, assim, são coisas... Sabe assim, fase 1? Não dá nem para começar, se não for. Não adianta você faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né, Ana? Perfeito. Tem que cumprir o que você prega, né? Não adianta eu vir aqui e falar assim, nossa, Ana, como você é linda, maravilhosa, adorei o seu corte de cabelo. E atrás ali, ó, né? Isso vale para qualquer coisa. Não adianta chamar, Ana. Não adianta qualquer coisa. Não, e assim, não dá, gente. Essa incongruência, ela faz um mal para o ambiente de trabalho. Ela é tóxica, sabe? Ela vai intoxicando, porque o cara fala uma coisa na sua frente, não fala... Outra coisa que eu acho que tem que ser muito clara. Não dá para você ser um com a sua equipe e outro no ambiente de trabalho. Então, assim, com a equipe eu sou assim, eu faço isso, eu falo isso, tal. Daí, quando eu estou com os meus pares ou com o meu superior, eu sou uma pessoa totalmente diferente. Não dá. Você confunde a cabeça, você intoxica aquele ambiente, sabe? com um comportamento que não faz sentido. Fica todo mundo assim, meu, será que eu tenho que ir aqui ou aqui, né? Será que ela é assim ou é assado? Não vai, né? Nós todos somos seres únicos, né, Ana? Não tem como dividir o CNPJ do CPF. E quando isso acontece, é como você está dizendo, né? É muito caótico, tanto para quem está por perto como para quem trabalha, né? Para a equipe, enfim. Ele não consegue reconhecer aquilo, Bárbara. Ele não consegue saber o que é valor, né? Para aquela organização, porque esse é o papel do líder, né? É repartir o que é o valor para a organização, para que todos possam crescer com a mesma harmonia e com o mesmo espírito, né? Digamos assim. E não consegue, né? Porque se cada hora você faz uma coisa, se não deixar claro... Então, assim, se você quer ética, pratique ética. Não deixe o que está escrito lá atrás, né? Por exemplo, a gente tem uma história bem legal também dessa questão de ético, assim, né? É... Sem sobra de dúvida, acho que é um valor de todas as organizações, né? A minha não é diferente. Mas é uma coisa que ninguém... Não passa nem perto da cabeça das pessoas que trabalham comigo e a gente tem um grupo bem conciso, assim, né? De 30 pessoas. Não ser ético, né? Então, assim... Às vezes tem cliente que fala... Ah, eu não queria que aparecesse isso, porque meu chefe vai ver... Olha... É assim, aqui a gente trabalha assim, tá? Desculpa, não vai... Então, assim, nem... Não é que ele vai perguntar para mim ou para alguém se pode. Ele já sabe que não pode. Aqui, esse é um valor nosso, né? Então, fica mais fácil, né? Até do cara se posicionar, inclusive, perante cliente. Ai, essa coisinha aqui eu queria tirar, porque se não faz parte do regulamento, não dá para deixar um pouquinho... Não, não dá. Aqui não dá. Então, eu acho que isso é muito, muito importante. É mais do que importante, né? Ele é essencial, é o que a gente respira. Ana, falando sobre essa questão tóxica, né? Que a gente estava comentando, a gestão baseada no autoritarismo não funciona mais, né? Você está dando exemplos disso, já, inclusive, ao longo aqui do nosso papo. E eu queria saber de você como que o líder pode ser melhor e conduzir as pessoas de uma maneira mais leve para um engajamento mais positivo. É, não funciona mais, né? Eu brinco que a liderança a gente conquista, né? Senão você é chefe, né? Você não é líder. E quem tem chefe são os índios, né? Eu brinco que quando alguém fala o chefe, eu falo assim, cara pálida, né? A liderança, ela é conquistada. Ela é em cima de confiança. Ela é em cima desses valores que a gente está falando. Não dá para ser um líder autoritário. Vai fazer porque eu estou mandando. Ainda mais nessa geração. Não sei, acho que vocês já estão nessa geração. Eu me sinto o ser mais velho do mundo. Se eu não conquistar essa geração nova, aí que não vai sair mesmo. Se eu não estiver lá com o meu corpo, a minha alma, aí que eles não vão andar mesmo. Porque existe uma diferença muito grande. A minha geração é a geração que veio os baby boomers. Então, assim, a gente tinha até uma coisa meio cega, né? Meio de líder, né? Vou seguir o líder, vou seguir o chefe, vou seguir essa geração. Não, não. É a base da conquista, meu amigo. Você tem que conquistar. Você tem que mostrar o que é o valor, o que é que você veio fazer aqui. Se não, a coisa desanda. Na verdade, eu nem vou falar que ela desanda. Ela nem anda. Porque vira... Esse autoritarismo, além de demoder, ele não vai trazer resultado nenhum. E vai ficar um jogo de empurra, empurra, um problema de você reter talentos, porque o cara não vai ficar. Então, assim, não é que não acho que não vai ter. Não tem espaço nenhum. E eu te confirmo isso. Eu te afirmo isso. É zero o espaço que tem para o autoritarismo. E dá para essa geração com esse mercado, com esse mundo dígito que a gente está vivendo. Esquece. Não dá. Muito legal esse seu insight. A gente, inclusive, fez um episódio falando um pouco da geração Z no mercado de trabalho com o Rodrigo, da Danone. E ficou muito... Ele falou exatamente isso. Hoje, essa geração na procura tem muito mais propósito. E ela quer entender o que está por trás daquele trabalho que ele vai executar. Pode ser o trabalho mais simples da empresa. Você precisa colocar propósito para aquele colaborador para ele poder executar o trabalho dele no dia a dia. Senão, ele não vai se engajar, não vai se motivar e você não fideliza esse talento. Não. É muito interessante tudo o que ele falou. E eu queria perguntar para você que um passarinho contou para a gente que você esteve recentemente no maior evento de inovação do mundo. É o SXSW 2022, que foi realizado no Texas, nos Estados Unidos. É. E a gente queria saber dessa sua experiência incrível no evento. Quem sabe a gente não vai estar lá no próximo, hein, Clayton e Bah? Quais foram os maiores insights que você teve em relação à inovação da humanização no mundo corporativo, se é que você encontrou algo semelhante a isso? Provavelmente sim, porque tem se falado muito da importância do humano no centro das relações, principalmente da inovação. Olha, o SXSW é um evento incrível. eu esperei dois anos para falar porque era para ter ido em 2019. É tão gigante e é tanta informação que você fica atordoado, né? Assim, aquele sentimento de fomo, né? Que é o fear of missing qualquer coisa você tem. Chegou uma hora que eu falava assim, bom, vou assistir um pouquinho nessa palestra porque daí eu vou na outra, porque daí... Aí eu não conseguia estar em nenhum outro lugar. Falei, calma, vamos respirar, vamos concentrar, vamos escolher o que que você vai assistir porque senão eu não ia tirar nada completo, sabe? Eu ia ficar pela metade em tudo. Olha, eu queria muito que eu conhecesse... Eu não estava em nenhum grupo, eu estava sozinha, então se vocês forem, vocês me avisem porque é muito divertido ir com outras pessoas. É claro que eu sabia que tinha algumas pessoas, conhecia, tinha alguns contatos lá, mas assim, em turma, divertidíssimo porque depois você reúne e troca essas informações. Fábio, tem tanta coisa que eu posso falar aqui que dá para fazer um programa inteiro só sobre SXSDA. Que legal. Assim, o que que eu posso te dizer? Que tem algumas... Que também tem que ser consumido com moderação, né? Não é tudo que você vê lá que você vai sair fazendo. Não é um evento que você fala assim, ah, eu tive uma ideia brilhante, voltei com uma ideia. Não, só volta com 350 ideias que quem sabe daqui X tempos eu vou conseguir colocar, né? Mas assim, tem algumas... Eu fiz uma apresentação lá para o pessoal e assim, eu lentei algumas palavras, né? Que podem resumir, né? Ah, me dá até, assim, uma palpitação falar isso, mas assim, metaverso, né? Metaverso é uma coisa super contraditória da gente falar em humanização e metaverso, né? Porque é transformar todo mundo, é praticar o isolamento social, é praticar o individualismo, não é praticar... E é uma tentativa desesperada, isso que a gente tocou lá, né? Do Silvach Zuckenberg salvar a própria pele. Isso. É muito legal? Ah, até pode ser legal. Acho que para algumas gerações é mais legal do que para as outras. Pode fazer sentido? Então, é esse que é o problema, não está fazendo sentido, né? Que problema humano a gente resolve no metaverso? Tem um... Né? Ah, eu gosto de jogar, eu gosto de viver lá, eu gosto de... Eu sou high-tech. Ah, legal, pega um público bacana, mas se a humanidade inteira vai para o metaverso e lá... Não, não dá, gente. Não dá, não rola. Né? O metaverso puxa algumas coisas, né? Então, puxa a NFT, puxa a blockchain, porque é onde você registra as NFTs, né? Mas NFT é um caminho que não precisa do metaverso para existir. Ele que está tentando puxar esse desespero, né? Essa causa desesperada de salvar. Então, assim, não acho que vai ter metaverso, acho que vai ter NFT, acho que blockchain é uma coisa... É um caminho sem volta, então tem muita coisa aí que vai surgir, apesar de eu também ter um pouquinho de dificuldade de trabalhar NFT, né? Assim, uma coisa, acho que geracional, né? Que mais que a gente pode falar? A gente pode falar de saúde mental, né? A gente pode falar de quanto está difícil para a humanidade viver essa pós-pandemia, se é que a gente pode chamar de uma pós-pandemia, já engatilhada com uma guerra, né? Então, assim, quem acabou com o Covid foi o Putin, né? Não foi o moço da vacina, foi o Putin, porque ninguém fala de mais nada. Agora, a gente só fala da guerra, não fala mais o Covid. E aí, juntou as duas coisas. Então, é um mundo... Assim, nunca teve tanta gente deprimida no mundo, nunca se consumiu tanto antidepressivo, os laboratórios estão rindo de orelha a orelha, porque é uma humanidade doente, né? Então, assim, tem gente que entrou no lockdown e não quer mais sair, tem gente que quer sair e nunca mais entrar. Então, assim, a gente tem uma curva normal, esses dois extremos tão enlouquecidos, né? Então, ao mesmo tempo, eu escutei muito assim, ah, esse novo normal. O que é um novo normal no mundo pós-pandêmico com guerra, né? Acho que nem o melhor roteirista de Hollywood conseguiria essa prueza, né? Mas, assim, algumas coisas ficaram. Não vai ter escritório para todo mundo, né? O home office vai ficar. Ah, vai ficar, mas não vai ficar 100%, porque não se faz cultura organizacional à distância, né? A gente tem que encontrar o próximo, porque, afinal de contas, atrás do metaverso, atrás de tudo isso, tem o coração. Alguém, né, que se comove com o toque, se comove com a fala, né? A atenção do outro. Então, assim, todas essas coisas apareceram. Apareceu muito mobilidade, né? Estou falando um monte de coisa, não sei nem se estou falando de humanização, porque a humanização ficou por trás. Te falo, assim, era tema, né? Ah, o ser humano é importante. Ah, e a inclusão, vamos incluir todo mundo. problema, mas, assim, não penetrou, sabe? Assim, quando não... Não é que foi a fundo ali o negócio. Assim, uma das palestras mais aclamadas é o presidente... Foi o do presidente da Pfizer, né? Que ele e o... Esse parceiro tem a mesma importância para a humanidade, né? Assim, praticamente, salvar a humanidade de epidemias, né? Então, esse cara é um semideus. Ele sabe gerenciar equipe de alto desempenho, equipe em crise, crise, gerenciar projetos rápidos, então, assim, ele é um semideus, praticamente. Então, assim, tem muita, muita, muita coisa. Muita coisa maluca, né? Então, por exemplo, eu vi umas palestras, eu tentei fazer um mix, assim, né? Então, eles estão vendendo o espaço. Achei super bacana porque o americano consegue empacotar tudo, né? Então, assim, eles venderam o espaço, você, inclusive, depende do seu dinheirinho, mas você pode subir, jantar lá em cima, na órbita, olhar lá que país que você quer e desce. Por uma bagatela de 50 mil dólares. Barato. A fila de espera começou em 2024, lançamento. A fila de espera, depois de três dias de feira, são dois anos. Porque 50 mil dólares, não é? Dá em árvore, né, Ana? Deve dar. Eu não sei, eu não tenho essa árvore, né? E a minha não está dando isso ainda. Poxa. Sensacional, não é? É. Ana, você falou alguns temas aí, só para... Eu não vou falar muito a fundo, mas, sinceramente, eu acho que o metaverso vai flopar, porque a gente não... Olha, polêmica, Cleiton. Só para entender, e para quem ainda não... Não, você não, Ana. Não, você não. Não, mas é que a gente tem uma pessoa aqui que, para quem está vendo o vídeo, está abaixo de mim e está em cima da cabecinha do Fá aqui, que é o Cleiton. É o Bolsonaro para baixo, esse cara. Se a gente não dá uma brecada, ele vai para o lado que a gente não fala aqui. Política esquece. Mas o metaverso eu acho que não vai funcionar exatamente porque não tem tecnologia suficiente ainda para tornar as pessoas... Deixar as pessoas confortáveis. Me responde isso. que problema da humanidade ele vai resolver? Olha, se fosse, sei lá, 30 anos à frente, daria para pensar em alguma coisa porque a gente não sabe os problemas que virão. Mas os problemas que já existem aqui a gente já consegue resolver com um modelo híbrido, né? E outra coisa, como você bem disse, né? Parece que é uma tentativa de alguém aí salvar a empresa porque o modelo de negócio está indo para o espaço. E outra coisa do Putin, né? O Putin parece que ele vive numa realidade paralela porque os argumentos que ele usou para criar o conflito com a Ucrânia, qualquer moleque de 12 anos que jogar alguma pesquisa na internet vê que, meu, peraí, como assim a Ucrânia vai atacar a Rússia e vai ameaçar a existência de um país? Mas você sabe uma coisa que me assustou é... As palestras que falaram da guerra foram todas dadas por europeus. Então, assim, eu assisti uma palestra... Essa palestra foi muito legal que eu assisti da Escandinávia, né? Dos países escandinávios, como eles conseguem criar um ambiente tão inovador. Porque a gente fala muito de inovação, mas o que é inovação, né? Como é que eu crio um ambiente inovador? Eu preciso de três coisas básicas. Primeiro, dinheiro. Segundo, pessoas inteligentes disponíveis para pensar. criar, né? Então, assim, o Domênico de Masa que falava lá do ócio criativo na década de sei lá quanto é um semideus. Porque ele falava que a gente tinha que ter esse ócio criativo, senão não consegue criar. E o terceiro é o espaço para errar. Porque ninguém cria sem errar. Ninguém inova sem errar. Se você não tiver essas três coisas, você não consegue ter. Empresa criativa, família criativa, nada criativo. nenhum ambiente é propício para inovação se você não tiver essas três coisas. E essa, a Escandinava, a Suécia, a Noruega, eles são países conhecidos, né? Por a própria Finlândia, né? Com empresas, com startups super conhecidas que se falha aí, Spotify e outras tantas, né? Por quê? Porque ele tem essas três coisas, né? As pessoas têm estudo e têm tempo e têm dinheiro. O governo banca para eles errarem, né? Agora, voltando a essa questão da guerra, Cleiton, os europeus estão apavorados, eu vou dizer assim, né? Ingleses, alemães, os próprios escandinavos, assim, por quê? Estavam no quintal de casa, né? Estavam no quintal de casa a guerra. Os americanos são mais... É guerra, né? Que coisa, né? Tem uma guerra. Olha, que legal! Então, assim, eu senti isso, sabe? Que as palestras dadas por americanos, ninguém falou de guerra. Nossa, nossa, é. O mundo ainda precisa evoluir muito, assim. Caramba. É, então, assim, é diferente, é difícil. Você percebe como é um pouco contraditório? Você está numa feira que se vende com uma questão mais pans do mundo e não sei o quê. E aí, assim, você convive com umas coisas ainda bem complicadas, né? Enfim, e uma coisa que eu achei muito legal também foi falando daquela geração Z, os 150 milhões de chineses que existem na geração Z que nem sabem que nasceram num país comunista. o que você faz com esse público, gente? O que você faz do ponto de vista marketing? Primeiro, se eles consumirem qualquer coisa, o outro, o resto do mundo morre. Consumiu meinha branca, 150 milhões. Comprando meinha branca, ferrou, ninguém tem meia no mundo. Então, assim, e é um desafio, né? Porque eles vivem numa cultura com pai, avô, ali, que eles nem sabem que a China é comunista. Como assim, comunista? O que é isso mesmo? Porque, meu, eles consomem tudo, eles podem tudo, eles têm liberdade, eles têm... Então, assim, tudo que a gente estudou lá atrás, que a gente é monstro, eles nem sabem exatamente o que é. Foi muito legal essa palestra também, interessantíssima. Só uma piada aqui, olha aí o metaverso resolvendo o problema, no metaverso não precisa usar meia. É, então, mas ali faz sentido o metaverso, né? Eles adoram essa coisa de jogo, né? Eles vivem nos jogos, né? Os jogos eletrônicos, de modo geral, fazem parte da vida deles, né? Aqueles personagens dos jogos são personagens que eles seguem, que eles vão em show virtual, eles vão em show, não é que é virtual, o show é real, mas o personagem é virtual. Obviamente, ele não existe, ainda fica lá, né? aquela coisa lá sendo projetada e todo mundo delirando, que para mim faz o menor sentido, mas lá faz, né? Esse quesito do metaverso vai um pouco até de encontro no sentido contrário de tudo isso que a gente estava falando antes, né? da humanização. É um isolamento cada vez maior. Eu não consigo compartilhar por isso, Bárbara, eu não consigo, para mim é totalmente antagônico, né? Talvez, assim, em alguns casos seja interessante para a inclusão de pessoas. Sabe aquelas pessoas que têm deficiência de locomoção ou que têm alguma deficiência? Talvez seja interessante, mas vender isso para o grande público, eu acho que, como eu disse lá atrás, não tem tecnologia suficiente ainda para tornar isso atraente para o grande público e é aquilo que a gente está conversando aqui, né, Ana? As pessoas precisam de contato, precisam de humanização. Não é a tecnologia que supere o ser humano e a relação humana, né? Exatamente. Tem o coraçãozinho por trás do metaverso, sabe? Não dá para não considerar isso. Eu não consigo defender o metaverso, gente, eu não sou pessoa mais adequada para falar sobre o assunto e o que eu conheço que eu não dá, eu não me apaixonei pelo metaverso. Aí eu escutei, mas eu disse, vamos vender premiação no metaverso, porque a Louis Vuitton está vendendo não sei o quê, a Gucci. E custou o mesmo preço. Eu vou comprar uma bolsa e vou ficar no metaverso com a bolsa. Não, gente, você viu o casamento do metaverso, os primeiros brasileiros que casaram no metaverso? Teve avatar que invadiu o casamento do cara, gente. Como é que o avatar invade o casamento do cara no metaverso? É demais esse meu entendimento, não posso participar dessa conversa. Vou voltar para a organização que é a minha praia. Isso. Ana, e continuando, então, que realmente é algo extremamente novo, até para nós que somos um pouco mais novos, a gente vê com muito estranhamento ainda. Talvez para o Gabriel, que é meu sobrinho de seis anos, isso daí faça super sentido daqui a alguns anos para ele, mas para a gente ter um contato. Ana, eu queria saber o seguinte, você tem uma vasta experiência no mundo corporativo e se você pudesse sintetizar essa experiência em apenas um conselho, qual seria esse conselho que você daria para essa pessoa? Você pode imaginar nesse momento a pessoa que você mais tenha preço e que você quer que tenha mais sucesso no mundo corporativo. Então, qual seria esse conselho sintetizando a sua experiência como um todo que você daria para a pessoa que você mais torce no mundo corporativo? Ai, meu Deus, um só é difícil, né? Assim, mas eu, eu acho que a palavra que a gente falou em algumas das perguntas anteriores é o tal do propósito. Assim, se você não trabalhar com propósito, não vai dar certo. porque o dia a dia, como diz a minha caneca aqui, não é fácil, né? Então, assim, e eu falo por mim, eu sou uma felizada, né? Eu trabalho para mudar a vida das pessoas, eu trabalho para fazer com que as pessoas consigam, alcancem coisas que elas jamais imaginaram. Esse é o meu propósito, e no meio do meu propósito tem um monte de pedra, sabe? Tem reunião chata, tem dia a dia que eu não quero, tem problema desde de contabilidade, né? Que é a coisa mais chata que existe no mundo como empreendedora, vocês bem sabem disso, né? A gente não vai fazer só o que a gente gosta. Então, assim, se a gente não tiver esse propósito muito claro, fica mais difícil, fica muito mais difícil da gente conseguir passar. Agora, eu não acho que a gente tinha que romantizar o tal do propósito, né? Vamos romantizar aqui, né? Porque essa geração adora romantizar. Ai, se não for o meu propósito, eu não vou fazer porque o meu propósito é... Então, assim, eu não posso ter o meu propósito de salvar as criancinhas da África e não querer trabalhar com, sei lá, com um produto de consumo. Então, as coisas não são assim, né? Eu posso conseguir salvar as criancinhas da África trabalhando para uma empresa de consumo. Então, assim, eu acho que tem que ter um pouquinho de cuidado. Não adianta romantizar. Ai, porque o propósito, coisa mais... Ele é bonito, ele é importante, eu acho que tem que ter. mas sem romantizar, Sem fazer ideais, né? O propósito não é o ideal. O propósito é aquela força maior que vai te fazer acordar todos os dias e enfrentar o desafio, porque não é fácil, né? Assim, eu acho que não dá para a gente mentir que, ah, é fácil. Não é fácil aqui, não é fácil em nenhum lugar do mundo. Mas tem que valer a pena, né? Tem que valer a pena. A gente tem que acordar e valer a pena, e fazer valer a pena. Então, acho que esse propósito ajuda muito. É assim, trabalhar com pessoas, porque você trabalha com pessoas, se você não se comunicar, não vai dar certo, né? E vai passar por todos aqueles conceitos que a gente falou antes, né? Então, eu me vejo muito falando para os meus sobrinhos. Eu tenho dois sobrinhos gêmeos, um menino e uma menina de 12 anos, e eu falo muito isso para eles. Tem que fazer o que te faz acordar de manhã, né? Então, ela quer ser veterinária, com convicção, e ele quer fazer motor de foguete. Eu falei, nossa, isso já acho meio difícil, mas tudo bem, isso é isso que você quer, né? Vamos lá. Não vou ser eu que vou desmotivar a criança, né? Exato. Ana, falando em dificuldades, a minha pergunta agora é uma outra pergunta muito querida aqui dos nossos insiders. Ah, não é disso? Não, fica tranquila que você vai se sair muito bem. Pula o Bolsonaro. Não, na ilha deserta ainda, não é? Não, não. Não chegamos nesta parte polêmica, não. Quero saber de você aquela página 2 do LinkedIn, sabe aquela dos desafios que a gente não conta, que a gente não elenca, que a gente geralmente publica os nossos troféus, as nossas vitórias, né? Tudo que a gente, todo o nosso reconhecimento, né? Puxando aqui para o nosso tema central do episódio de hoje, mas quais foram as dificuldades, os desafios que você enfrentou ao longo da tua carreira e da tua vida pessoal para que todos esses reconhecimentos fossem obtidos? Olha, isso me lembra uma pergunta que me fizeram em uma entrevista e não faz nem muito tempo. Me perguntaram assim, você é uma pessoa de sorte? Sorte? Eu? Cara, eu acordo, eu trabalho pelo menos 12 horas por dia, leio tudo que está na minha frente, consumo tudo que está na minha frente, vejo tudo que eu posso, me dedico de corpo e alma, eu tenho sorte? Eu tenho determinação, isso sim. então eu acho que os maiores desafios que eu tive primeiro é lidar com pessoas, eu tive decepções na minha vida profissional gigantescas, mas que me impulsionaram, que eu tive que me respirar fundo e seguir em frente, se não fossem essas decepções eu não estaria aqui hoje, não teria a empresa que eu tenho hoje. com certeza e a gente se decepciona, mas a gente não pode levar isso para o lado negativo, a gente tem que fazer disso uma mola, para impulsionar a gente para cima, então eu não acredito nem em sorte, nem em azar, eu acredito em determinação, eu acredito em resiliência, acredito na força que as pessoas têm de conseguirem o que elas querem. acho que o reconhecimento ajuda, acho que ajuda, mas se também não tiver um pouquinho da parte de dentro, assim, não vai funcionar, então eu diria que o meu maior desafio foi lidar com as pessoas sem sombra de novo. Poxa, infelizmente, Ana, a gente está chegando no fim do episódio aqui do Insider Cast. Um, dois, três e... Pode começar de novo? Vamos fazer uma parte de dois? Pode fazer um só sobre essa... Não, metaverso não, é sentido assim. Não, metaverso, vamos fazer... Não, eu e a sugerida a gente fazer o quê? Presencialmente tomando um show, Piana. Ah, tá bom, pode, de preferência na praia. Então, já moramos aqui, eu e Cleiton na praia, só chegar, a gente passa lá em Oz, pega o Fá e a gente vem aqui tomar uma cervejinha à beira-mar. Tô aceitando, adoro. Eu acho que a gente precisa fazer o evento, hein, com Cachorros, com Cachorros. Pest Friendly. É, Pest Friendly. Se não for Pest Friendly, nem me envolvido, eu não vou, assim, eu já estou imaginando assim, na beira da praia com os cachorros, sabe? Mas foi um papo tão gostoso que nós tínhamos aqui de um tema tão importante, falamos de imunização do SXSW, que você falou com tanta paixão e poderia ter trazido até mais informações desse grande evento, mas vamos continuar essa conversa nas suas redes, deixe seus contatos e também nas suas redes sociais para a gente continuar aí a interação. Ah, eu deixo, assim, eu tenho paixão por falar o que eu faço, por, pelo que, eu, pelo meu propósito, então, assim, podem me acionar, eu respondo, eu, né, o Cleiton viu que eu sou, assim, super, às vezes, eu respondo num horário meio estranho, mas eu respondo, então, meu e-mail, né, é ana.fama, aí, assim, acento, não é alfama, é ana.fama, arroba, sbox.com.vc, então, fica sbox.com.vc, esse é o meu e-mail, e o meu linkdinho é o barra anafama, que eu também estou super disponível lá, eu tenho, eu tenho escrito bastante, escrevi bastante pela, pela feira, ainda tenho mais artigos para escrever, que não está dando tempo, mas eu vou tentar me disciplinar, mas eu escrevo tudo de modo geral, eu escrevo muito sobre leitura, eu acho que é muito importante a gente ler, né, eu acho que quem não lê, não escreve, não se comunica, então, e eu não costumo ficar lendo só livros técnicos, né, então, assim, quando eu coloco alguma coisa lá, não necessariamente são livros técnicos, muito pelo contato. Então, eu estou super disponível, se vocês quiserem fazer outro programa, se vocês quiserem explorar esse, XSA, alguma conversa, não sou eu, mas qualquer outro assunto, eu estou super à disposição, eu agradeço demais o convite de vocês, foi, assim, um tempo que passou voando. Passou mesmo, a gente é muito agradecido por você estar aqui com a gente no Insidercast, deixado a sua mensagem de humanização aqui, que é uma das bandeiras do nosso propósito aqui do Insidercast, de tornar o mundo corporativo corporativo um pouco menos hostil do que ele é hoje. A gente tem trabalhado muito aqui nas nossas temáticas e tudo começa aí pelo esse relacionamento, né? Porque a gente entendendo o ser humano, a gente acaba também fazendo um exercício de autoconhecimento. E falando nisso, o grande insight que eu tive desse episódio é pensando numa sugestão para quem é líder e para quem não é. Vocês já pensaram em fazer ou receber um feedback reverso? Você, por exemplo, perguntar para um liderado seu o que ele acha da sua liderança? Ou para um colega de trabalho mesmo, um par? Que tal? Eu acho que você tendo esse feedback e você pode, um feedback, como diz a Ana, genuíno, você pode também trabalhar nos seus pontos de melhoria e ser um líder ainda melhor com base nas melhorias que essa pessoa for apontar para você, o seu liderado ou seu par for apontar para você. Fica uma sugestão para todos implementarem, já que atualmente o feedback é só dado do gestor para o subordinado. Fica uma ideia. E você, além disso, pratica a escutativa, né? Você acaba escutando mais os seus colaboradores. Foi uma honra estar aqui nesse InsiderCast com vocês, Insiders. Ana, foi demais esse episódio. Muito obrigado, Bá Rodrigues, e muito obrigado, Cleiton Lúcio. A Bá volta aqui com a gente. Cleiton! Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Ana, muito obrigado por ter compartilhado seu tempo, seu conhecimento com a gente. É sempre legal conhecer uma pessoa nova e é uma honra poder trabalhar no InsiderCast, porque todos os dias, praticamente, a gente conhece duas pessoas novas e a gente consegue se conectar com essas pessoas de maneira... Vou roubar também a palavra da Ana, genuína. Foi muito legal mesmo esse bate-papo. Fábio, muito obrigado, Bá, muito obrigado. Insiders, como sempre, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Eu acho que como insight final, eu deixaria o seguinte, né? A liderança humanizada, ela é uma arte essencial para qualquer organização que quer existir nas próximas décadas, né? Ainda mais por causa do crescimento digital e também por causa que as novas gerações, elas se importam muito mais em ser e não em ter, como já foi no passado. E, cara, esse avanço digital, ele realmente vai provocar uma mudança muito grande na humanidade, como já vem provocando, e pessoas humanas vão se tornar cada vez mais valiosas. Eu chego a dizer que humanização é ouro e tecnologia é prata nos tempos atuais. Então, Insiders, muito obrigado por ter nos assistido até aqui. E Bá Rodrigues, é com você. Muito obrigada, Cleitão Lúcio. Muito obrigada, Insiders, por estarem aqui com a gente nesse episódio que trouxe tanto do nosso propósito, que é a humanização, principalmente do mundo corporativo. Eu acho que, para mim, ficou um insight, principalmente ali no desafio da Ana. Ela falou que o maior desafio dela é lidar com pessoas. Eu acho que, talvez, o maior desafio de todos nós é lidar com, principalmente, uma pessoa, em específico, que somos nós mesmos. Essa pessoa que começa o relacionamento com todas as outras pessoas ao nosso redor. E como é importante a gente ver essa questão individual de cada um, de como é cada um, de quem é cada um. ter esse carinho, ter esse reconhecimento, que foi o tema principal do nosso episódio, com cada um. Pode parecer piegas, pode ser romantizado no sentido de meloso demais, o que eu vou dizer, mas, às vezes, esse reconhecimento pode mudar muito o dia. E, muitas vezes, a semana, o mês, o propósito, a vida dessa pessoa, que vai receber, como a Ana brincou ali, um post-it escrito um valeu. Às vezes, uma palavra muda tudo. E, como a Ana falou, quando a pessoa se dedica, se empenha, se doa, pode ter certeza que esse reconhecimento vai ter um valor enorme. E, desse valor, a gente vai construindo relações ainda mais humanas. Se a gente quer mudar o nosso ambiente corporativo, as nossas relações interpessoais, vamos entender de pessoas, a começar pela nossa própria pessoa. Eu acho que é esse insight final aqui que eu deixo para vocês hoje. Queria agradecer muito a Ana, mais uma vez, por estar aqui com a gente. Agradecer vocês, insiders, pela companhia, pela audiência. Agradecer meus companheiros aqui de jornada. Ana, teu sobrinho quer ser mecânico de foguete? A gente brinca aqui que é a nossa nave, mãe, InsiderCast. Então, obrigada por todos que estiveram, estão e estarão a bordo aqui com a gente. E deixar aqui o nosso recado final. Se você curtiu este episódio, siga a gente nas redes sociais, arroba InsiderCast, no Instagram, no YouTube, no LinkedIn. E, se você quiser mandar uma dúvida, sugestão, crítica, entrar em contato com a gente, fazer o podcast da sua empresa, seu podcast, talvez, com o nosso, aliás, jeitinho, Insider de ser, manda um e-mail para a gente no contato, arroba InsiderCast.com.br. Foi um prazer estar com vocês em mais um episódio. E a gente se encontra num próximo InsiderCast.